O grande sucesso em todo o Brasil, Cheiro de Amor! Olha aí, galera! Ao vivo! Quem sabe faz ao vivo! Galera! Fazendo todo mundo dançar! Norte, Sul, Leste e Oeste! O Brasil dança no cheiro do amor! Meu desafio é poder te amar Gente, vem te ver na sua mulher Como vento e abusado, mas sorri A justiça não tem mais lugar O meu vento não pode morar E o lugar que tem é pra te ver E a galera de um abraço não tem mais lugar E agora, vai o seu carro! Encontrar você, meu Pra poder fazer Um carinho assim É uma vez Encontrar você, meu Pra poder fazer Um beijo aqui Todo o mundo do perigo Me deixou lá do céu E o bebê tudo do meu jeito Foi sem fardo o meu pé A luz com a mesura É sorriso Agora a galera bate no palco Tudo no mês de começo Comigo, me foco, me foco, me foco E o bebê tudo do meu Me deixe lá do pessoal E no meu tempo todo mexendo Você vai me sentar Minha alma em corrompura É sorrimento no brilho E se queres chamar amor Eu sou aqui Meu desejo é poder te amar Sente um medo de pretatura Como um pediabos lá do mar E sorrir A gente não luta em barulhar De mão pra cima, esquerda e direita A galera do pochão, canta! Meu desejo é poder te amar 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 Pra poder te amar Vamos lá Meu desejo é poder te amar Vai ligar só o percussão E a galera vai cantar o movimento forte aí Só o percussão O swing do cheiro é poder te amar E o Mauê bem forte agora A galera do pochão muda a fim É o Mauê É o Mauê bem forte agora O swing do cheiro é poder te amar Meu desejo é poder te amar É o Mauê bem forte agora O swing do cheiro é poder te amar É o Mauê bem forte agora O swing do cheiro é poder te amar O swing do cheiro é poder te amar E é o Flávio Vá-lo, vó, vó, vó Vá-lo, vó, vó Valeu!